A Brisa de 5 anos estava animada para se vacinar. Para ela não ia doer nadinha. É uma picadinha de uma formiguinha. Ah é? Então não vai doer nada. Não dói nada. Além de proteger a saúde, a pequena tinha um motivo internacional para se vacinar. Para eu viajar a Nova Iá, com a tonela. É, mas essa viagem ainda está só no pensamento da Brisa. A Brisa é muito imaginativa, né? Ela quer muito viajar e esse foi um dos motivos que fez vi-la sem chorar. Em Goiânia, 120 mil crianças podem receber a dose da vacina. No posto do setor Pedro Ludovico, a Luara fez até penteado especial para o momento. Por que você veio toda arrumadinha hoje? Para não ficar bonita com a minha vacina. E você passou brilho no cabelo? Eu vou arranjar com glitter. Em Goiânia, são disponibilizadas as vacinas da Coronavac para crianças de 6 a 11 anos e da Pfizer para o público de 5 a 11 anos. Todas já foram testadas e aprovadas pela Anvisa. São vacinas seguras e doses de esperança que diminuem a chance das crianças desenvolverem a forma grave da Covid-19. E é por meio desses imunizantes que a vida delas vai voltando ao normal. É bom vacinar, né? Para não, sei lá, acontecer alguma coisa, de ficarem todos em casa, essas coisas. Dentro da sala de vacinação, cada um reagiu de um jeito. A Mariana não gostou muito não, mas sabe que essa dose pode salvar a vida dela. Dá muito, mas é importante tomar. Com seus 8 anos de vida, o Pedro fez um gesto de agradecimento a Deus e nos deu uma aula. Dois anos esperando essa vacina. No primeiro ano, em 2020, achei que nunca ia sair. Agora que a Omicron chegou no Brasil, né? A criança está internando, a vacina até que é importante. A vacinação da população infantil é mais uma ferramenta para diminuir a circulação da Covid-19. Até agora, Goiânia vacinou 14 mil crianças, cerca de 11% do público que pode ser vacinado. Além do posto aqui no setor Pedro Ludovico, a Prefeitura disponibiliza outras 13 unidades de saúde exclusivas para as crianças. Para consultar o local mais perto de você, basta entrar no site goiania.gov.br. As crianças precisam estar com o CPF e a carteira de vacinação, além da companhia dos pais ou responsáveis. Eles, inclusive, não abrem mão de proteger quem eles mais amam. Nossos pais sempre nos ensinaram que vacinar sempre é a melhor maneira de estar evitando doenças futuras aí também. Ah, e lembra da Brisa, do começo da reportagem, que falou que ia ser só uma picadinha de formiga? Pois é, ela saiu correndo da sala da vacina e depois de imunizada, ficou chateada. Eu vou ficar feliz lá em casa.